E aí galera Factor 150 2022 quero falar um pouquinho dela com vocês mas vou falar untado um sentido casa eu quero falar um pouquinho com vocês sobre essa moto aqui eu fiz até um vídeo ali mas não gravou não tá lá se é alta deixa eu ver lá serra da serra do cipó quando a continuar tá de parabéns viu cara então vou falar um pouquinho aqui sobre a Factor 150 2022 barra 2023 né tudo que esses 40.266 km proporcionou com essa moto essa moto é ela da minha esposa né já não é mais ai ai ela nem querer iria querer iria né ela nem iria querer de novo ai ai mas aí então né para quem não sabe sou motoboy 40.000 km aí nem cima da borda dessa Factor aqui foi literalmente uma viagem de baixo para Guarapari tem os vídeos aí e o demais foi trabalho 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 2023 e realmente só foi trabalhando aí galera por enquanto eu tô bem off viu acho que 2024 ainda vou pegar uma rebaba o trem vai melhorar mesmo aí só 2025 para lá se Deus quiser finalzinho desse ano já começa a clarear mais que eu tenho muita coisa lá os projetos aí para começar esse ano que não envolve muito viagem com moto essa estrada é muito gostosa que não envolve muito viagem com moto tal mas coisas pessoais né meu da minha esposa eu tenho 14 anos de casada aí praticamente serão completados agora em 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 março né então a gente tem muitos projetos pessoais aí que quando dá a gente dá um passeiozinho em faz uma viagem né que aquele tempo lá que eu fazer aquilo lá já um pouco escasso o tempo né para poder fazer o tempo né também então voltando ao assunto da moto é uma moto que esses quase dois anos né comprei no final de setembro 2022 em três 2003 todo com ela e estamos iniciando em 2024 setembro ela completa aí exatamente dois anos né é uma moto literalmente para pessoa que tiver procurando aí uma moto para poder opção de como é o é de obter primeira moto né esse vídeo vai te ajudar muito e eu já antes não eu quero também abranger um vídeo logo depois desse que sou mercado de moto então essa moto afecto aqui é uma moto boa é de cavalagem boa 12,2 cavalos não é nem um tão forte não tão fraco suportou uma viagem de boa comigo pesado com a minha esposa também na garupa então suportou de boa trabalho com ela o dia já faz passageiro com ela então a moto se mostrou eficaz o que que eu gastei com essa moto 40 mil revisão periódica que eu tenho antigamente fazer 10 10 mil essa moto aqui a última revisão fiz com 15 mil me permitiu isso mas aqui é uma coisa que você fez isso que eu observei a moto e vi o que ela aguentava então ela aguentou foi de boa já tá aí já já 5 mil já que eu fiz revisão então ainda tá ótima tá tranquila é eu só vou ter que dar uma atenção aqui um rolamento que eu tô achando que tá querendo ir para o saco ali dá uma paradinha semana e olhar isso mas é uma moto que em todo o tempo só me trouxe alegria cara é não me deu dor de cabeça desespero uma tá nova lógico mas tem moto nova que dá dor de cabeça acabou cara fala verdade já vi moto com menos km que essa aqui ó tem que ser feito motor você sabe eu já tive fã é 160 então vocês sabem isso o cara não tiver muito cuidado com troca de óleo essas coisas e ficar acelerando demais o motor 160 que tem gente que chama ele de motor de plástico meu Deus cada uma é uma ótima moto cara mas é que é um cuidadozinho maior cara isso eu te falo sem medo porque essa moto para ela ser fraco o que eu faço nessa moto eu fizesse na fã eu tava com dor de cabeça já isso eu te garanto a mais você não fez não fiz isso mas como eu falei vai do dono né não vai só da moto vai do dono também é então essa moto aqui ela é ótima é uma moto econômica eu faço aí cerca de 40 km na gasolina eu uso ultimamente tem usado que tá me compensando financeiramente um retorno financeiramente é o uso misto que eu faço cerca de 38 km que é gasolina e e álcool como que eu faço eu coloco cerca de 25 reais de 20 25 às vezes dá só 20 reais de gasolina e 25 de álcool uma média de 45 reais e eu roda e bem cara roda praticamente 400 km usando isso aí então gastando 50 reais rodar 400 km cara tá ótimo tá ótimo a mais quanto quanto caiu você faz quando você usa só gasolina a cara varia muito né nessa mesma proporção então vai dar menos litragem eu vou fazer 300 e pouco 340 km 360 km porque vai entrar menos combustível né como eu fazendo desse jeito estou falando sobre valor de 50 reais é 45 50 reais se eu colocar de gasolina vai entrar menos litro quando eu coloco assim é entra mais litro então na brincadeira é real eu literalmente eu tô rodando mais km que eu voto 400 cara literalmente 400 km porque dá mais de traje né então essa mistura tá me dando muito mais vantagem retorno financeiro e economia então por isso que eu faço isso né isso aí eu vou fazer um vídeo explicando melhor porque explicando assim você é muitas vezes muito não vou entender mas eu creio que ser alguns cabeça aberta vai entender o que que eu tô falando eu fazendo isso eu tô economizando a moto econômica faz nesse critério aí 37 38 km só gasolina 39 40 só álcool aí uns 33 32 33 então eu não coloco só álcool não gosto a moto fica muito xoxa tempo se tiver chuvou se tiver frio ela fica ruim então essa mistura não deixa a moto xoxa não deixa moto falhando então a mistura muito boa fazer essa porcentagem de álcool e gasolina ainda mais o álcool tá com preço muito bom né então vale a pena viu e aí e o que eu faço mais tempo todo trocar a parcilha periodicamente e olha uso motor 10w40 é sempre sintético né para quem não sabe e eu rodo 2000 km cada troca 2000 km então para mim e sai um litro tranquilo então tá me dando uma vantagem economia um óleo que é cerca de cinco reais mais ou menos mais caro é um óleo bom então tá me atendendo super bem em partilha eu troco um pouquinho eu coloco sempre uma mais baratinha tem uma troca é mais delicada assim 34 mil tem que tá trocando partilha mas porque como eu falei eu rodo passageiro pesado aqui em minas é muito bom então acabo usando muito freio dianteiro para segurar um pouco mais a moto tempo de chuva e por aí vai então requer que a troca de partilha acaba sendo por lá mas trocar por uma partilha é melhor mais cara mas aí jogar dinheiro fora porque para mim não vai adiantar muito cara então o jeito que eu uso aqui tá viável né tá atendendo eu vou continuar fazendo assim então é isso que também só uma coisinha para não falar vocês falar o cara é fã boy tá defendendo a moto não moto é muito boa assim até ótima excelente moto mas como ela tem um motor mais fraco em critério de cavalagem cavalaria ela força um pouquinho mais dependendo do peso que é é justamente o meu caso peso versus cavalo né então tipo assim ela vai ter que forçar mais para poder então o giro aumenta um pouquinho eu creio que se eu não fosse né mais pesado se eu não usasse rodasse passageiro essa moto fazia até mais fazer 45 km tranquilo então esse critério faz que eu force um pouquinho mais o motor né e nesse que a gente fosse um pouco mais motor tem uma peça que delicada nessa moto que é o motor de arranque né justamente por causa disso ela ela tem que exercer uma força maior para nas arrancadas e morro essas coisas então eu troquei já escovinha dessa desse motor de arranque duas vezes e mais justamente por causa disso eu tô até para trocar pelo um mas acho que é magnetron pessoal falou que é muito bom se você souber dica aí pode deixar aí então acho que seria só isso dor de cabeça com essa moto essa moto também me queimou a lâmpada muito rápido a original eu coloquei uma baratinha queimou eu comprei uma eu não lembro o nome o clã o clã sei lá é com a voltagem um pouquinho maior e desde então nunca mais me deu dor de cabeça né foi as duas coisas que eu acho que eu tipo assim mais preocupado tem que trocar achar uma lâmpada melhor é que só falou que às vezes era a voltagem sei o que estava passando na carga demais tal a era culpa do carregador tal mas não depois que eu troquei a outra lâmpada para uma mais potente nunca mais tive dois de cabeça com isso nunca mais mesmo eu viajei com essa moto ela tava com muito menos caindo que isso aqui e nem lembro quantos mil que eu já rodei eu não sei se foi uns 25.000 km não viajei essa volta com 9.000 km é eu acho que eu tô lembrando aí ela deu problema quase quase 15.000 que eu fui trocar isso então tá durando aí então foi essas duas coisas que eu troquei então a moto que você vai procurar que tem marcador de marcha vai te atender bem critério economia essa moto aqui é excelente para você como primeira moto eu recomendo essa moto demais porque a moto que você vai ter pouca dor de cabeça com manutenção com essa moto é praticamente por gasolina você gostar de fazer revisão na e aí